Fala galera, é Lebelto Alves na área, mais um vídeozinho começando aqui no canal, se você não é inscrito já se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, para dar aquela força aqui para o canal né galera, então hoje eu estou fazendo um vídeo para vocês aqui da minha rotina galera, minha rotina diária né, hoje eu vou fazer um vídeozinho de boletinha, estou indo trampar agora, certo, eu sempre vou na verdade trabalhar de moto, né, mas só que hoje como amanheceu chovendo galera, chovendo para caramba não né, está chovendo, de manhã estava chovendo mais, agora eu vou sair para trabalhar, estou chovendo menos, só que como também eu estou sem capa de chuva né, final de semana eu fui guardar a minha capa de chuva, na moto lá, acabou rasgando, aí não tive tempo de sair para comprar, aí como a distância que eu trabalho é muito longe né, fiquei meio assim de eu ir de moto, pegar chuva, aí achei melhor eu ir hoje de carro, mas geralmente faço sempre esse trajeto aqui só, realmente de moto, né, que é a minha rotina diária de trabalho, hoje vocês vão comigo, dando esse rolezinho de boletinha também né cara, a gente não pode faltar né, a boletinha está massa de andar, então vamos curtir ele hoje né, saiu um pouquinho mais cedo, eu entro às 8h30, agora já deu umas 10h para as 8h mais ou menos, saiu um pouquinho mais cedo por causa disso, quase de trânsito né, um dos motivos também de eu não gostar muito de ir trabalhar de carro, é por causa disso cara, é muito trânsito, é ruim, não gosto, aí de moto você vai rapidão, sem menos as espécies está lá 10 minutinhos, eu vou e já chego lá de boa, ainda mais hoje está chovendo, pista molhada, aí eu não sei, os caras esquecem como que dirige, faz um trânsito danado, aí eu só estou indo hoje mesmo de carro, só por causa da, para não me molhar, não chegar molhada no trabalho né, se eu não passar o dia inteiro molhada é, já tem caso. Antes quando eu não tinha o boletinho, ia fazer o que? Eu não tinha o que fazer né, tinha que trabalhar aí, ia de, baixa chuva mesmo, mas, agora está com o boletinho aí, vamos usar o, o leque né mano, o carrinho aí, está, está filézinho, então vamos aproveitar ele aí. Até que eu não trabalho tão longe de casa, mas é longinho né, cara, não é tão longe, mas também não é tão perto né. O problema é, mas aqui é o contorno, é o contorno leste aqui de Curitiba né, tem seus espinhais, depois pega a BR-277. Se bem que agora não está tanto trânsito, ainda bem cara, geralmente se você passar essa entrada aqui, é cheio de carro, carreta né, até que de voo agora, não sei nada, vai isso ser a dinheira aqui. E eu vou assim cara, de carro eu vou sentar assim meio de boinha mesmo, cara, tem essa de acelerandão mesmo, sentar o pé no acelerador, vai de voo que chega né cara, não precisa sair um pouquinho mais cedo, você vai de voo e chega no horário normal né. Bota quando o cara sai atrasado, quer chegar no horário aí, não adianta aí. Pra dar a M é facinho né cara, você vai acelerar mais do que o necessário, mais do que a via permite, se for bem, sei lá. E nem aqui ó, o cara do áudio, aceleradão mesmo. Onde que ele vai entrar lá ó, tô na frente do Citroën velho, precisava disso mano. É isso aí que eu falo, isso aí que dá... Dá B.O. no trânsito cara, o cara precisava fazer uma dessa ali cara. Ei tio. Ó. Passarela ali ó, que o cara vem atravessar. É isso que eu falo cara, trânsito. Às vezes acontece as coisas... Ih, B.O. acidente. Marcação mesmo né cara, coisa que não precisa velho. O cara do Citroën precisava ter feito aquilo mano. Se ele espera, ele entrava atrás do... O cara do Citroën, desculpa, o cara do áudio né, precisava ter feito aquilo. Ele podia ter entrado atrás do Citroën depois, mas não, o cara quis acelerar velho. E se o cara do Citroën tá vindo rápido também? Já fecha ele ali, já dá, ali mesmo já tinha... Tinha presenciado uma observação diária né. É coisa que acontece cara, quem tá no trânsito sabe que é si mesmo. Tá no trânsito, dando um rolezinho. Tá preparado pra tudo né. Você tem que andar de carro, você tem que cuidar de você e dos outros né. Essa que é a grande verdade mesmo. Por mais que você esteja certo né cara, você tá sempre fazendo atenção no que os outros estão fazendo. Porque sempre tem um Zé Orelha na verdade. Olha aí ó. Eu como ando muito, tô de interesse da moto né cara. Quando eu pego aqui um golzinho cara. Eu tô sempre andando, mas olhando direto no retrovisor, mas não tem vindo um cara de moto velho. Eu já dou espaço né. Porque como eu ando de moto o dia inteiro. Vivo o som da moto né. Pra onde eu vou, eu vou de moto. Mais rápido. Mais econômico e tudo né. Eu sempre ando dirigindo, já olho nos espelhos e vejo se tá vindo algum cara de moto atrás cara. Dá a passagem pro cara né. Então você aí cara, que dirige. Pega o seu carro, sai do trânsito. Faz favor, olha no retrovisor cara. Já tá vindo o cara da moto ali. Dá a passagem pro cara mano. Não custa nada levar o carro um pouquinho pra direita. Ou um pouquinho pra esquerda pra abrir pro cara passar velho. Não custa nada mesmo. Aí a gente tá de moto e a gente vê cada situação de jeito ignorante cara. Uma vez eu tava vindo cara. O cara não saiu. Aqui no contorno mesmo. Tava vindo pela esquerda né. Aí eu joguei pra fazer o corredor mesmo. Tipo, foi boa né. Me dito que o cara jogou também e ficou cara. E foi indo um pouco simples pra não deixar ele passar velho. Falei, ah. As ideias do cara. Passa pela cabeça do cara né. Fazer uma coisa dessa. Mas deixei ele... Ele na frente já que ele tava com pressa também né. Tentos índices e ele foi lá então. Que a gente tá com tanta pressa assim. Que não pode deixar o cara da moto passar né. O que que eu vou fazer? Chovendo aqui tudo ó. Atenção né galera. Está molhado. Não vou acionar o limpador de para-bris agora aqui. Porque tá chovendo tanto. Ele vai tirar essas goticas e vai fazer um meio que embaçar cara. Garantiga-se mesmo né. Que faz essas paradas aí. Então eu não vou fazer isso não. Certo. Ó. Saí do contorno aqui agora galera. Agora vamos pegar a 277 né. Ó. 8 horas. Que bicho tá cedinho. Que boa né. Agora vamos pegar a 277. Aí. Já estamos em casa já. Já estamos no tramo. Mais uma semaninha começando. Ai ai. Esse dia vai ser da hora. Nesse tempo assim. Não gosto de frio. Não gosto de chuva. Firo mil vezes. É. Calor cara. Não sei vocês aí. Mas. As entradas também aqui da BR que é complicado. Você vê cara. Às vezes o cara não dá preferência para quem está saindo. Quem está entrando. É só questão de. De bom senso né cara. Quem está entrando aqui ó. O cara quer entrar lá. Eu quero entrar também. Deixa eu entrar ó. Esse deixou. Beleza. Fechou. As vezes o cara quer entrar aqui para pegar. A entrada para ir para a Renault galera. Quem não conhece. Aqui já é a Renault do Brasil. 500 mil reais. Curitiba né. Aqui já fica a Renault. Então aqui é a entrada. As vezes a galera está vindo pela BR. Olha o que eu falei para vocês ó. Passa tudo. Está sujo o retrovisor né. Retrovisor não. O espelho para abrir isso. Aí o que acontece. A galera. Aqui é a entrada da Renault. Aí o pessoal vem chutado para a BR. Que é entrar na frente. Que ele está saindo do contorno. Mas não custa nada cara. Você deixar o cara entrar primeiro. Que daí vai acabar. A entrada aqui do. Do cara que está vindo no contorno. Não custa nada você deixar ele entrar para a BR. E você sai atrás dele. Mas ele já deu de acidente ali. Porque o cara ignorante não deixa né. O cara quer entrar na frente mesmo. Aí está feito ó. Olha cara. Vamos ver o retrovisor né cara. Esqueci de lavar ele. Pega a sujeira ó. Retrovisor cara. Mandei a gente falar retrovisor. Estou preocupado. Se o retrovisor está com problema. O para-brisa. É isso aí galera. Todo dia eu passo de trajeto. Eu passo de montoca né. É mais rapidão. Hoje é uma coisinha. Uma sensação escorágica. De acabar. De acabar ele de carro né. Joguei para a esquerda. Para deixar o cara da rimatura. Que não custou entrar né. O cara ia até lá embaixo. Não sei conseguir entrar. Olha o barulhinho do voozinho. Não esse assopiado feio. Que entra do ar. Que tem que arrumar isso aqui. Que eu sei que não tem esse. Esse chiado. Esse barulho né. Mas olha o barulho. Esse escapamento dele. Esse não é escapamento dele tá galera. Troquei o escapamento. Troquei o outro né. Olha o barulhinho massa que ele fica. Com boa sorte você faz a reduzida. O cara deu luz alta para mim. Não sei porquê. Achei que ele ia. Acelerar esse cara do. Sandero ali. Ele veio lá de trás. O cara deu luz alta. Falei o cara vai passar. Gostado né. Induziu também. Será que ele compensou. Olha como ele embaça. Meu. Embaça não tá sujo. Sei lá. Ficou no tempo né cara. Pegou garoto. Pegou. Colmeiras. Retrovou esse espelho. Nossa sujeira do caramba. Olha. Fica feio. Acabou de ver. Meu Deus do céu. Aí você for de boinha cara. Você anda sossegar. Você chega no todo estilo. De boa. De boa. De boa. De boa. Não precisa acelerar não. Sai mais cedo de casa né. Cara tranquilo. Aí eu falei. O problema é quando um cara sai atrasado. Que é chegar no horário. Aí não adianta. Até eu de moto cara. Quando eu saio de moto. Eu saí ali. Vi que tô atrasado. Não adianta se acelerar cara. Você vai acabar se complicando. Aí você quer querer fazer manobra que não. Arriscado. De querer passar. De corredor que não dá espaço. Vai querer. Você ultrapassar o cara. No local do Olimpídeo. Não sei o que vai dar cara. Então é melhor ser. Já tá atrasado mesmo. Vai chegar atrasado. Não adianta. Pra você se matar por quase 2, 3 minutos. Não adianta. Eu. Se eu sair atrasado. Isso aconteceu. Às vezes eu saio de casa. 8, 15. 8, 20. Cara. Vim normal como sempre vem. De moto né. Vim normal como sempre vem. Boinha normal. Na hora que chegar. Cheguei. Bata ponto atrasado. Mas pelo menos. O barril não tem nenhum risco. Aí as vezes o nego quer. Tem que chegar 8, 6. Saiu 8, 20. E acelera que nem. Enrola o cabo né. Aí tá feita. Pior. Então é isso aí galera. Já chegando aqui no trampo. Beleza. Valeu por vocês terem vindo comigo. Até a próxima né.